Oi gente do YouTube, como é que vocês estão? Vocês estão bem? No vídeo de hoje nós vamos reagir a Matando o Mateus a grito em que ele vai estar a falar do Red Pill eu só vi cortes, tipo no TikTok e assim das várias problemáticas do que ele dizia e da história do Campari não se esqueçam de subscrever o canal, muito gosto, comentar essas coisas todas e então vamos lá para o vídeo O homem deve direcionar as roupas e o comportamento da mulher Você quer ser uma mulher de alto valor? Como você vai servir o seu homem? Ah, você é machista, não, tô falando sério, como você vai servir o seu homem? Ela partiu o coraçãozinho do Calvo do Campari, gente e agora ele virou um advogado contra ela O que você acha que um homem busca numa mulher? Fertilidade, jovialidade, parceria e fidelidade E quando você escolheu sua mulher de verdade, o que te atraiu nela de verdade? Então, esse é o ponto, não é isso que definiu eu escolher minha esposa Oi, eu sou o Mateus e esse é o Matando o Mateus A Grito E hoje nós vamos falar sobre eles novamente, gente Os homens dodóis, tadinhos Os dodóis da cabeça, os dodóis do coração Os homens do movimento Red Pill A gente já falou aqui no canal, inclusive, dos homens Sigma Você já deve ter assistido esse vídeo Se você não assistiu, tá muito bom, passa lá pra assistir E os homens Sigma, gente, que são o quê? Aqueles homens que eles se consideram uma variação do macho alfa Porque eles são alfa, mas nem tanto, né? Eles são alfa, porém, eles são tímidos, eles são introvertidos, né, gente? E aí precisa criar um movimento pra se defender Pra parecer que eles não são tão bobalhões assim, né? Você acha que homem pensa? Acho que é isso Você acha que homem pensa? Eles fazem parte de um movimento maior e pior Que se chama Red Pill Ou em tradução para o português Para quem não foi alfabetizado em inglês Igual se chama Neguel O movimento Pílula Vermelha Por que esse nome, Matheus? Esse nome, gente Para quem não sabe, a referência também vem do filme Matrix, né? Que no Matrix temos lá a cena famosa Onde eles apresentam a pílula vermelha, a pílula azul Ou seja, né? A pílula vermelha seria pra você conhecer a verdade Conhecer a verdade que pode ser desconfortável Ou você pode tomar a pílula azul E continuar vivendo uma mentira Porém uma mentira confortável Qual vocês tomariam, gente? O que vocês preferem? Vocês preferem tomar vermelha ou azul? Se cagou Se cagou Todinha, todinha Tem corda-napa aqui, cara Se limpa antes de que suje tudo, né? Já sujou quase Tá bom, não, eu vou ficar aqui Não há problema Olha a canela que é a primeira camisola Oi? Normal? Olha a tua mão Olha aqui Alguém tinha que ser crescido nesta relação O que é que esse homem ia dizer de uma mulher como eu? Fora dos padrões Não casem com uma mulher assim Que não sabe nem comer um hambúrguer Tá, tá, vamos continuar Gente, o mundo tá tão desgraçado assim Que se for ficar pior do que tal Eu prefiro tomar azul mesmo Prefiro tomar nenhuma Digo não as drogas A gente não toma pílula nenhuma Um dos maiores nomes no Brasil Deste movimento É ele, gente O famosíssimo Calvo do Campari Gente, o nome dele já é isso, né? Ninguém nem sabe o nome original dele mais Que a gente já tinha mostrado antes Que ficou muito famoso Ao mostrar, né? Que as mulheres, gente As mulheres humilham demais os homens E os homens, eles estão precisando buscar mais direitos, né? Porque não tem muito direito, aparentemente, né? Mulher tomou um tabef Já quer terminar Hoje em dia Ai, fui trair A mulher hoje em dia é insultada Quer ir embora Meu Deus Meu Deus Ela com 17 gurias Já quer terminar Tu não luta pelo teu casamento Amores líquidos, né? E eles estão sofrendo na mão das mulheres Estão vivendo dentro Elas querem amores roxos Quando levas um soco, ficas roxa Ah, não morreu, entendeu? Uma realidade que favorece as mulheres De acordo com eles E aí eles fazem esse resgate Mas resgate do quê? Gente, é do machismo mesmo Porque quer que a mulher volte a ficar calada Não, não tá legal essa realidade, não A gente quer que as mulheres voltem a se calar É isso mesmo E aí eles têm alguns preceitos Que eles acham básicos Que as mulheres têm que ter Pra serem consideradas mulheres virtuosas Muito ansíssimo Primeiro que é assim, gente Ela precisa ser jovem Passou dos 30, tá podre Joga fora, né? Tem data de validade, gente É igual assim o Leonardo DiCaprio Deu 25, venceu A gente já precisa arrumar uma nota Sabias que o Leonardo DiCaprio Todas as namoradas Acaba com elas A última e não foi mais escandalosa Fez 25 e ele terminou Tá bom Ele pode estar com 70 carcomido Caindo aos pedaços Mas a mulher não pode passar de 25 Ela também tem que ser parceira E ser fiel O homem não precisa ser fiel Se o homem, se ele quiser ficar com 80 mulheres Ele pode E a mulher que se vira Ah, não aguento uma traição também Tá rindo porque ela é corna? Ok, tudo bem A janela onde uma mulher pode ser perfeita Pode ser digna É muito pequena É um... Como é que chama aquela janela de cozinha? Um basculante Basculante, isso aí Não é nem uma janela É um basculante, gente A mulher saiu dali e pode trocar O querido Calvo do Campari Por que ele se chama Calvo do Campari? Porque ele corongou A partir do momento que uma mulher Ofereceu uma cerveja pra ele Porque, gente Os caras do movimento Redpill Eles acham que tudo é uma grande conspiração O universo inteiro de mulheres está conspiração Acho que uma mulher Ou... Não sei se aquilo foi um exemplo Ou se foi algo que ele passou Eu acho que foi algo Foi um exemplo que ele deu De algo que ele viveu Em que ele disse que a mulher Num bar ou no café Ou qualquer coisa, enfim Lhe ofereceu a cerveja E ele disse que nem pensar Que recusava Porque a mulher quer mandar Tinha que ser, pois Mas normalmente E ela é que tinha que oferecer Mas normalmente Quando nós nos sentamos Num restaurante com um homem O macho quer escolher O que é que comemos O que é que bemos O que é que fazemos E não adivinha a conta Tá suja Tá toda suja? Não, mas faz-te com isso A boca Eu ponho isso Tirando contra eles E eu simples a toda mulher Oferecer uma cerveja pra ele É um teste É um teste pra ver Até onde ela consegue Quebrar as regras Até onde ela consegue Controla-lo E eu tomando meu campare A menina tomando uma breja Ah, mas se eu pegar uma breja Pra você, você toma comigo? Eu falei, ah, mano Não vou tomar agora Que eu tô tomando campare Pô, mas você não toma comigo? Eu falei, mano, eu não tomo, entendeu? Então assim, a mulher tem muita coisa De tentar moldar o cara Tentar colocar o cara Tipo, debaixo dela Mas isso não é na maldade É como se fosse um teste realmente, né? E é por isso que fica solteiro E cria um movimento Ridículo, patético desse, né? Porque não consegue mulher Então precisa criar um movimento Pra justificar Por que ele não consegue a mulher Porque a culpa não é dele A culpa é da mulher As pessoas O que se passou? Nada Não queres falar sobre isso? Por que nós estamos a ver? Não De ela não conseguir nenhuma mulher? Não Não, diz Qual é a tua opinião sobre Uma pessoa oferecer-te uma bebida Tu vais entender Que a pessoa está a querer controlar Aquilo que tu bebes? Não Quase que não Tu queres dizer que te ofereces um bebida? Exatamente Eu tô à espera Quando é que tu vais oferecer uma casa? Fazer um carro e uma moto? Eles não Eles acham que eu vou controlar A casa em que tu vais morar Eu é que quero controlar o carro Que tu vais usar Ai, meu Deus Que fase que nós estamos a viver, gente É só triste Antigamente não estava bom Mas também não estava a ficar melhor Antigamente eles já decidiam tudo É só que antigamente As pessoas, tipo As mulheres eram maltratadas E batiam em não sei o que Mas elas não tinham noção Que isso era errado Agora as pessoas têm noção Elas tinham noção Não levas e está tudo bem Elas sabiam que estava errado Não Porque antigamente era normal Não há diferente É como hoje tu dizias A uma mãe que não pode bater nos filhos Tem muitos pais que ainda acham que isso é normal Então como é que eu vou educar sem bater? Uma palmada não faz mal Era isso Os homens diante das mulheres Uma palmada não faz mal Portou-se mal, levou Só que agora as pessoas têm informação Têm notícias Têm coisas E já sabem que isso é errado E continuam a querer passar pelas mesmas coisas Que a mulher tem que ficar calada A mulher não pode decidir Insultou Fica lá a ouvir É isso aí Não leves a mal Bola para a frente Ele é assim Sabes que ele é assim Ai mas ele bate Mas ele é assim Ah mas ele insulta Mas ele é assim E é assim Ai que me irrita Que me irrita As pessoas criam os deuses Que vão defendê-las né gente Se ninguém está defendendo elas Elas vão criar uma realidade Onde elas estão certas É isso que está acontecendo aqui também A Campari fez uma nota de repúdio Manchou tanta reputação Gente é tão patético Que a Campari precisou virar público Para não ter a sua marca né Associada Ao calvo do Campari Mas não tem jeito mais gente Apesar de ter Parecido Não foi Não sei se você fosse se associar A uma marca Isso aqui do qual Gay do Cuse Gay do Cuse Temos inclusive mais vídeos E gente A única coisa que ele faz O dia inteiro É falar mal de mulher E é uma coisa que eu não entendo também Porque são homens heterossexuais né Um impulso irresistível De sair correndo Para ser gay em paz A única coisa Também falo mal de mulher É que eu falo mal de homem E falo mal de mulher Quem tiver errado Eu vou criticar por igual Não é direitos iguais Fez merda Vai ser criticado Coisa que esses homens Que aparentemente né Dizem ser heterossexuais Fazem o dia inteiro É falar mal de mulher Não existe mulher que presta para eles Mas no final das contas Eles gostam de mulher Eles querem se relacionar com mulher Mas eles odeiam todas as mulheres Sim Porque elas são A pior coisa da sociedade Se elas não estão caladinhas Joviais Férteis Parceiras Fieis Caladas Elas não prestam Ou seja Não quer uma mulher Que é uma boneca inflável Tem os caras que começam a malhar Para pegar a mulher Aí depois Quando está pegando a mulher Parece que preferia estar malhando Uma mulher de alto valor Para relacionamento Ela tem que somar para o cara Começa por aí Uma mulher de alto valor Já começa falando bom produto Eu brinco para caralho Brinco não Eu brinco e ao mesmo tempo Falo sério alguns posts Que eu falo assim Que um dos problemas da infelicidade Brinca e algumas vezes falo sério Joguei fake news sim Mas também joguei algumas verdadeiras É porque a mulher não quer servir A mulher só quer ser servida Então por isso que eu falo Você quer ser uma mulher de alto valor Como você vai servir o seu homem E ah você é machista Não quero ser de alto valor Eu quero ser servida por homens Por mulheres Por tudo Eu nasci para ser servida mesmo Ah amor Se pudesse escolher Também não queria ser servida É que eu não sou servida por ninguém Mas se eu pudesse escolher Eu era servida Fala Eu já sou servida Amor é verdade Tu serves muitas vezes Eu serve-te a ti muitas vezes Vamos para a frente Estou falando sério Como você vai servir o seu homem Porque o seu homem vai estar te servindo De alguma forma Como você serve o seu homem Ele está falando que a mulher tem que servir A mulher tem que ser completamente submissa Porque um homem que ele é muito Péssimo partido A mulher não precisa ser submissa mesmo Porque senão a mulher não aguenta Não vai conseguir ficar com ele Para a mulher aguentar Ficar com um homem bosta Ela tem que ser submissa Porque senão ela não vai aguentar Porque se a mulher Para aguentar ficar com um homem bosta Tem que uma mulher bosta É preciso ser submissa É um mínimo Um mínimo assim De iniciativa própria Um mínimo de Orgulho né De sentir amor próprio Ela não se sujeita a isso Eu não sou obrigada A ser padrãozinho Para agradar ninguém Então é por isso que esses homens Eles idealizam Uma mulher submissa Porque se a mulher tiver Um mínimo de amor próprio Eu sou super padrão Não Tu és padrão Sim A vestir-te é assim Mas no resto não Padrão é tipo nível estético Pronto eu percebi sim Mas ela diz Eu não sou obrigada Acho que é padrão para agradar Mas eu sou padrão Eu nasci assim Eu cresci assim Padrãozinho Maravilhoso Não fia Não fica com ele E agora assim A cereja do bolo Do Calvo do Campari A gente descobriu a construção Do personagem Porque o Coringa Não virou Coringa à toa O Coringa se torna Coringa Não se nasce Coringa E assim também foi com o Calvo do Campari Não é que ele nasceu assim A gente pode ver pelo passado dele Que a gente já participou De um reality show De namoro Ou seja A gente teve que apelar Para um reality show Porque assim Na vida real Não está dando certo Vamos ver se no reality show Dá certo Foi para lá gente Ele era um dos participantes Mais tímidos E agora o mais curioso É que ele se apaixonou No reality show Por uma mulher de 50 anos Com filhos Divorciada Que já tinha tido outros casamentos E isso é muito curioso Porque ele ficou perdidamente Interessado nela Enquanto ela não teve interesse Nenhum nele na verdade Ele achou ele um homem Muito sem graça Porque essa mulher Pela qual ele ficou Perdidamente apaixonado No reality show É tudo aquilo Que ele fala mal Triste contra a exceção Ela tem mais de tritão Isto é independentemente De género Independentemente Seja o que for Eu acho que normalmente Quando as pessoas Criticam algo É porque tem ali Uma mágoa Tem ali um rancor Uma raiva É porque se passou Alguma coisa Senão ninguém vai implicar Com outra pessoa Do nada Sinceramente As pessoas que já Me criticaram na vida Eu acho que é Ou por Sei lá Ou porque são só más E é só por maldade Ou é porque há ali Um ressentimento Há ali uma raiva Há ali uma inveja Porque senão não há motivo Para estás assim A criticar A implicar Com uma pessoa Ou com Umas características Porque se não gostas É só Deixa rolar É então É o que eu costumo dizer Por norma Tu se Se não gostas de alguém Já não te dás com essa pessoa Já não queres saber Não ficas ali Preocupado com ela Agora Agora quando a pessoa Tá ali Sempre insistindo Uma coisa Hum Estranho Porque ele mesmo Fala que a mulher Perde valor De mercado Será que tudo O que ele fala É uma indireta Pra essa mulher Eu acho que deve ser Ele deve estar Muito dodói Tadinho Ela partiu O coraçãozinho Do carro do Campari Gente E agora ele virou Um advogado Contra ela Você quer ser uma mulher De alto valor? Como você vai servir O seu homem E ah você é machista Não tô falando sério Como você vai servir O seu homem Ele está advogando Contra ela Porque ela feriu O coraçãozinho dele E agora ele precisa Criar uma realidade Paralela Para justificar Que ela Pela qual ele se humilhou É a grande vilã E todas as mulheres Que são como elas São as grandes vilãs Porque ele fala Que mulheres acima de 30 Perdem valor de mercado Como se fosse bolsa de valores Mas ele estava lá Se humilhando Correndo atrás de uma mulher Com mais de 50 anos Ou seja 20 anos a mais Do que o prazo de validade Que ele mesmo criou Uma mulher que já tem dois filhos Que já é divorciada Ele estava lá se humilhando por ela Agora ele está aí gente Está dodói Ou seja A gente entende Que sempre tem uma historinha por trás Não é bem assim Olha o outro querido aqui também gente Adepto do movimento Red Pill Perdido no personagem Gente Perdeu-se no arquétipo Colocaram uma psicóloga Para conversar com um cara Que se considera o Red Pill Já viste este tipo de conceitos Eu adoro ver isto Dá-me raiva ver isto Pronto Mas eu adoro É o ódio que vem Mas eu adoro Eu já vi alguns Mesmo muito diferente Acho que quer reagir É isso comigo depois Vais reagir sim Mas pronto E eu adoro ver isto Tá É o cara que vem em missão Normalmente porque ele tem o padrão Vou fazer uma pergunta Então vamos lá Ele tem o padrão de ser autoponete Ao invés da gente falar das leis Do que que segue O que que você acha Que um homem busca Numa mulher? É Fertilidade Juvelidade Parceria E fidelidade Calma aí De novo O que é que tu procuras Numa mulher cristiana? Parceria Fidelidade Não Fala sério Para de ser escrota Vai chegando seladíssima Em relação ao arquivo amor O que é que procuras Numa mulher? O que é que são critérios Para ti? O que é que é importante Para estar do teu lado? Muita coisa Pronto Fala a tua lista aí Eu disse A parceria Eu acho mesmo Companheirismo Dizeste muitas coisas Dizeste duas Fala Amor Ai amor Tu não falas Ele diz Que é importante para ele A fertilidade Ou seja Se é uma pessoa infértil Já ó Foi com Deus Pronto São os critérios dele Ele está no seu direito Se o sonho da vida dele Sem ser pai Eu entendo que ele não queira Ficar com uma pessoa Que não consegue ter filhos Agora Claro que ela pode ser A pessoa que viaja comigo Ela pode ser infértil E podem ter filhos na mesma Mas pronto Mas também quero ter filhos São critérios Pronto Queres que a pessoa Seja fértil? Não amor Queres uma pessoa Queira ter filhos Não tem que ser necessariamente fértil Sim Se conseguir melhor Era ótimo Se não conseguir Olha Vamos ver Não Mas é só que há outros recursos A mulher não precisa de ser fértil Ela tem muitos homens Que não são férteis E conseguem ser pais Temos tanta coisa hoje em dia Ciência Não é? Sim Inseminação Tá mais coisas Queres uma pessoa que viaja contigo Foi o que eu disse Que tens minha companheira Que que é? É isso E tu? O que é que tu queres? Ela quer Uma barriga da mulher Calma 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 E tu o que é que tu queres? E eu quero Calma Diz Diz Agora também queres saber Diz Não precisas de pôr à direita Fala Tem que ser uma pessoa sincera Se lascou Continua Pois Vamos lavar a roupa suja Neste vídeo Tem que ser uma pessoa sincera Honesta Que não minta Sei lá Um mínimo Um mínimo Que respeite Se não for exigir muito Claro que vai depender Da educação de cada um Mas sei lá Que haja respeito Não é? Que seja uma pessoa Que não queira ficar burra Ou seja Que queira sempre ficar atual Que não fique uma mente fechada Retrógrada Perdida no tempo Uma pessoa que se vá atualizando Das coisas Isso para mim é muito importante Quando é pessoas burras Ignorantes Já chego eu Não quero mais Não é? Sim Quero uma pessoa Que Ai que me ature Ou seja Tem que ter uma paciência Assim uma coisa Fora de normal Anda Quero uma pessoa Que goste de comer Porque claramente Eu gosto de comer Só não gosto de engordar Mas eu gosto de comer Continua Amor Eu também não estou a falar Só mal de ti Eu estou a dizer o que é que eu quero Se eu estou contigo É porque chega O que dás Não Há algumas exigências Que uma pessoa tem que abdicar É como na procura de uma casa A casa ideal Só se a construir Nós ficamos com quatro quartos Cozinha em sala E não sei o que Mas se calhar se vier só com dois Vai ter que servir Uma pessoa que goste de comer Porque eu adoro comer Uma pessoa que goste De passar tempo de qualidade Que a linguagem do amor Seja o tempo de qualidade Porque eu dou muito valor a isso A ficar a ver filmes Séries Mesmo durante a semana Não quero só o fim de semana Não quero todos os dias Todos os dias Fazes um turno de 12 horas Vens para casa Com os olhos assim E ela diz Quero ver esta série Beijo comigo Ou beijo sozinha Ah isto aqui é uma lavagem De um pouco sujeção Ah não estou a brincar Estou a brincar Estou a brincar Quero uma pessoa que Para mim é muito importante Que goste de câmaras De vídeo Fotografia Edição Que não tussa Enquanto eu estou a gravar Para não estragar o áudio Que tem esse tipo de discernimento Desculpa Para o próximo Eu vou descer lá fora Foi assim Não mas é muito importante Porque é isto que eu faço Da minha vida Então é importante Que a pessoa entenda Porque há pessoas que não entendem Tem que ter valor Não é Não que entenda também Porque há pessoas que Que não entendem Como é que funciona Para mim para além De ter que me dar valor E dar valor Àquilo que eu faço Tem que entender Entender e dar valor E gostar Isso não podes obrigar Ninguém a gostar Não mas eu posso escolher Uma pessoa que gosto Eu não obrigo Mas eu já só vou escolher Uma pessoa que gosto Porque se isto é a coisa Que eu faço A maior parte do meu dia A maior parte dos dias Então convém que a pessoa Entenda e que gosta Daquilo que eu faço Não é Até porque estás aqui A fazer comigo Sempre foi isto que eu quis fazer Porquê que estás coisas Chegadinhos Estou a perceber Cristiana Estou a brincar Estou a brincar Mais coisas Eu vou importar a banho agora Uma pessoa que dê valor A ir à praia Assim porque a praia É tipo É os meus lugares preferidos Olha isto aqui Assim as pessoas vão Desligar a meio Porque eu não vou casar Com mais ninguém Ninguém quer saber Destes critérios É que sou bastante Eu com uma lista De aproximadamente 50 coisas Podemos continuar Está bom para você Você pediu duas coisas Numa mulher Eu pedi 50 Ou seja Eu sou uma bosta E tu és uma gata Que respondeu a 50 critérios diferentes Não Não mesmo Não dá Fidelidade Fidelidade Parceria Parceria Fidelidade 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 Pera vontade Para mim Eu vou ter para ti Ah nem vem Nem vem Tem um shape imponente, é malhado. Tem também a coisa da característica do rosto, que é um homem que tem uma mandíbula marcada. E a gente percebe que ele não tem nada disso. Mas ele tá lá. Mas era um homem que não era homem. Eu não cumpri nenhum requisito. Não cumpri nenhum dos requisitos. Mas eu acho que eu me identifico. E ele não para de se perder no personagem. Olha só, vai além. É importante pro homem ter uma mulher fértil, pra ele ter um filho, passar... Ele fala também as coisas que são essenciais na busca de um homem por uma mulher, né? Fertilidade, fertilidade... E aí, a mulher questiona ele sobre a própria mulher dele. Você é casada, né? Sim. E quando você escolheu sua mulher de verdade, você escolheu o que te atraiu nela de verdade? Então, é esse o ponto. Não é isso que definiu eu escolher minha esposa. É aquela coisa, né? A pessoa insulta-nos de tudo e mais alguma coisa. E depois tu olhas pra ela e ela é tudo aquilo que a pessoa te insultou. Você, gente, esses homens, eles estão almejando só. Porque ele acha que ele é. Ué, mas se ele é casado, por que ele tá falando nesses trecos? Ué, porque não respeita a mulher, com certeza, né? É fácil chegar falando o que quer. Respeita uma mãe, a minha mulher. É o grande clássico do coach, né? Base perfeita. Ensinando coisas que a própria pessoa não sabe. Sempre no corre. Eu não sei. Nunca caiu. Mas eu vou te ensinar. Esses homens, eles acreditam em coisas tão absurdas que eles querem voltar pra aqueles tempos muito antigos, onde a mulher era completamente submissa, não tinha direitos, não podia fazer absolutamente nada. Porque só assim eles vão conseguir conquistá-la. Com essa página aqui, gente, que fica o dia inteiro fazendo postagem, sobre os valores da mulher. O homem deve direcionar as roupas e o comportamento da mulher. Tô indo porque, cara, é cada coisa que... E aqui ele ainda joga várias outras, né, questões que ele tem. Probleminhas, né, gente? Porque não tá indo pra terapia. Falando como, por exemplo, fotos nas redes sociais. É muito comum vermos moças postando selfies com a boca totalmente aberta e língua projetada para fora. Ah, é uma foto divertida. Mas ele tem um problema aqui pra fazer, gente. Ou seja, ele viu alguma foto de uma mulher com a boca aberta e pronto, corrompeu. Igual o caldo de Campari. Enlouqueceu. Pronto. Foi o gatilho do dia do coitadinho, gente. Tadinha muito dodói. Pra ele, essa imagem da mulher com a boca aberta, gente, vem à mente do homem. Porque o centro do desejo masculino automaticamente direciona o homem a notar e visualizar os detalhes. Quando ele vê algo assim, o cérebro instantaneamente produz um pensamento sexual. Eu adoro quem fala como se fosse, assim, um estudo científico que ele acabou de fazer na casa dele, digitando no Instagram. É o que conclui estudos feitos na Universidade da Arábia Saudita já... Fontes. Não foi preciso. Não foi necessário. É um estudo científico. Ah, porque assim, está comprovado. Fotos de mulheres com a boca aberta remetem a desejo sexual. Então as mulheres que fazem isso são pornográficas. E mulheres que não ponham nada na boca? Fica o questionamento, que nem toda mulher gosta de meter bosta nenhuma na boca. Pronto, é isso que eu tenho pra dizer. Estão erradas porque vão provocar o coitadinho do homem que tá na casa dele lá e pronto, ficou de pau duro. Agora, o problema, será que é da mulher ou será que é do homem que é muito doido da cabeça? E se o Redpill se interessa por uma dessas mulheres, assim, ele tá, tipo, traindo o movimento? Tem isso, será? Está, porque as mulheres são as grandes vilãs da história, né? Eles são as vítimas. Ele acaba sendo conquistado por uma mulher. Uma mulher que pra ele é promíscua, né? Que pra ele não vale a pena, gente. Aí, ó, o que que acontece? Mesmo traindo os valores dele, ele se interessa pela mulher. E aí, tadinho dele, né, gente? Ele é uma vítima da sociedade. Coitadinho, foi conquistado pela f...ia. Está apaixonado por uma f...ia. Quantos parceiros a pessoa teve? Isso influencia? Tipo, alguma mulher, assim, já chegou no seu consultório e falou assim, tô arrependida de coisas que eu fiz. Ela, o que você fez? Não, tipo, coisas que eu fiz lá no passado mesmo, entendeu? Tipo, 10 anos atrás. De ter transado muito. É, de ter transado muito e com pouco critério. Nossa, eu nunca ouvi esse arrependimento. A mulher cristã não pode negar sexo ao seu marido. Esse vídeo já começa a ficar um pouco mais pesado, né? Eu nem adentrar nesse assunto, assim. Vamos deixar um pouco mais divertido. É porque é um movimento sombrio, né, gente? Vamos tentar, assim, não adentrar muito ele, que a gente nem precisa. Não precisamos chegar tão longe, assim, né? É meio tipo web, né? É daquelas coisas que a gente pensa, se eu pudesse desver, eu desveria, porque isso aqui vai me assombrar. Nós temos até, gente, o Red Pill arrependido, que percebeu que tava se metendo num lugar tóxico. O Divo tá aqui, gente, o querido falando, né? Que ele percebeu, seguindo esses valores, essas regras do movimento Red Pill, que a mulher tá sempre errada. Gente, parece que não existe mulher reta no mundo. Porque a única coisa que eles fazem é falar que tudo tá errado. Se eu pego esse fracasso aqui e começo a estudar Red Pill, o que que eu faço? Eu começo a entender que tem mais gente fracassada nesse mundo e que sofreu por mulher. O que que eu entendo? Que toda mulher é assim. Tu demoniza a mulher. Então, é realmente, você acaba entrando numa coisa de que você nunca vai encontrar uma mulher. Vai ter que recorrer a homossexualidade. Que horror. Porque não tem como, gente. Não tem, não existe. Se não existe mulher que presta, só os homens estão certos, só os homens são corretos na história, então vai ter que se relacionar com o homem. Vai ter que dar um... Oi? Você decidiu vir agora, agora você quer vir pra cá, né? Olha que fofinho. Do meu tempo. O Divo percebeu na gente que seguindo essas regras, a gente ficou isolado. E muitas vezes tem uma mulher legal querendo te conhecer e você se fecha a essa mulher porque acha que ela é assim por natureza. E ficou sem mulher. Porque é óbvio, se nenhuma mulher presta, o que que você vai fazer? Você vai fazer a sua vida. E fora que... Acho que não estou falando só a questão do relacionamento amoroso. Essa galera deve ficar meio isolada da sociedade como um todo. E só se relaciona, só tem tipo conversas, amizades com homens que pensam igual. É uma grande seita que está se criando na internet. É. Tem todos os conceitos de seita. Tem os valores próprios, tem os líderes, como por exemplo o Calvo do Campari. É um dos líderes do Brasil. E aí, gente, as pessoas estão tão perdidas, tão loucas nisso, que tem até comentários nesse vídeo desse cara que se arrependeu do movimento, gente, criticando fortemente ele porque o povo ficou puto. Se eu acredito nisso ainda... Como você tem coragem de falar que te deixou isolado? Não. As pessoas já chegaram aqui comentando, gente. Eu venci na vida assim. Sendo Redpill. Prefiro pensar que todas as mulheres são assim e são sim, na verdade. Então tá, então boa sorte você não vai achar nenhuma. Quem quiser ajudar, boa sorte. Se alguém puder ajudar... Boa sorte. Outro cara também falando. Mas são todas assim mesmo e ponto final. É, gente, vai ficar sozinho. Os alfas estão acima dos Redpill. Não, os Redpill acreditam que existe o homem alfa. Só que, curiosamente, todos eles acham que são alfa. Porque todos... Ninguém acha que é minoria, né? Aham, entendi. Na verdade, os alfa deveriam ser minoria porque alfa são poucos, Mas são todos. Todos eles acham que são. Não tem um homem que não acha que é alfa. Entendi. Né? Todos são. Nenhum acha que é beta. Pra eles justificarem, gente. Porque tipo assim, ai, eu acho que eu sou alfa. Eu sou beta. Eu não sou tão viril assim. Eu não sou tão forte. Eu não sou tão másculo. Aí eles vieram e criaram a derivação do alfa, Que é o sigma. Porque ai o sigma seria o homem que ele é alfa. Porém, ele é um alfa diferenciado. Porque ele é tímido. Entendi. Na verdade, essas pessoas, elas acham que elas estão tomando a pílula vermelha Pra conhecer a realidade. Mas elas estão, gente, já tomando overdose da pílula azul. Porque elas estão entrando cada vez mais numa realidade que não existe. Ouviu? O alarme pra ver se você acorda, meu amor. Porque esse sonho não vai ser realidade. Paralela, só que pra elas é mais benéfica. Porque ela se sente menos culpada. Culpa dos outros. Ah, não me apetece ver mais. Já tô farta do vídeo. Ah, já percebemos o contexto. Tá bom. Também não quero mais não. Cansei. Há alguma coisa a dizer do vídeo? Não podes fazer isso que os homens imaginam coisas obscenas. Você tem que parar de ser mulher. Ah, tá bem. Não pode falar. Não pode gesticular. Não pode usar a sua boca para o que você quiser. Os homens é que mandam. Nesta relação, somos nós que mandamos. E não há homem nenhum, meu amor. Graças a Deus. Por isso é que eu estou com uma mulher. Mas tentam. E não é que tentam mandar. Porque são duas mulheres e eles acham que falta aqui uma figura. Falta a figura de Yuba. Falta uma figura. Ai, que figuras. Amor, há algo a dizer? Não, amor. Nem eu. Estou cansada. Fique triste só. Cansada. Cansada da vida. Cansada dos homens. Cansada das mulheres. Cansada de todo mundo. Cansada de mim. Estou exausta. É isto que eu tenho para vos dizer. Que desabafo. Estou de lado baixo. Já comi. Estou um bocado demais. Agora vai. Agora quero dormir. Porque já comi. Estou alimentada. É, xixi e cama. Agora preciso de ir dormir a minha cesta da tarde. Porque eu sou espanhola. E é isso. Beijinhos. E até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau.